Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tranquilo galerinha? Hoje é terça, esse vídeo vai cair quarta Vamos que vamos Vamos ali fazer a solda no chassi Vou tá mostrando pra vocês ali Fazer a solda no chassi E também do outro lado da balança ali que tava a mola, tava correndo pra um lado, tinha desgastado Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês aí Mas eu creio que não Instagram na descrição Segue a gente lá, beleza? Se quiser bater um papo Instagram vai tá na descrição O e-mail também na descrição Beleza? Então é isso aí, hoje é quinta-feira Fui lá mexer no chassi Fiquei lá a tarde toda E aí Eu Fui dar a solda, saí de lá Era que era Acho que não era nem duas horas não, galera Mas fui ali ver se marcava com o mecânico pra tá mexendo pra mim Regular a válvula Trocar os retentores ali pra mim Só que o cara Ah, sei lá Muito Rolado O que tá sem vaga pra semana Não podia marcar pra mim semana que vem Cheio de história Aí Fui com meu pai ali Nós arrumamos um outro cara que vai regular as válvulas pra mim Ele tá meio agarrado Ele falou que talvez segunda-feira eu levo pra ele lá pra ele mexer nos retentores Mas só dele regular a válvula pra mim Se ele regular Eu Eu vejo o que eu faço aqui pra trocar O retentor Confiro o rolamento da tração E as lona de freio Mas talvez não mesmo Vamos trocar aqui em casa Beleza? Vamos ver aqui Vou mostrar pra vocês o serviço aqui do cara Gostei O serviço ficou bacana Barateiro e atencioso Eu não fiz um trem muito assim Não fiz aquele reforço por dentro Porque ele já tem a travessa Ele quebrou Porque o ex-dono fez uma solda Mas a solda é muito porca E aí Vocês viram lá pela solda Como é que tava lá Cheio de caroço E aí Fez uma solda lá bacana Eu futuramente se eu ficar com esse caminhão Vou trocar o chassi dele Então Ele tem um chassizão aí 1620 Sei lá Um outro melhor Beleza? Esse aí Vou mostrar vocês o serviço ali do chassi Do rapaz ali E também tem uma novidade aí No final do vídeo Fica até o final aí Aqui também Fui lá fazer o espelho Fiz o espelho Tem que colar o Ele tá até ali Espelhinho Tem que comprar a fita dupla face Tá aí o carrão Vocês já viram Eu tô mostrando pra vocês ali O serviço do chassi do homem Então galera É o serviço dele aí Passou uma tinta Véia Por cima aqui Só pra Pra coisar Ficou grosso aqui É porque a tinta Parece que tá cheia de terra A tinta Algumada passou Mas tá bom Só pra não enferrujar Beleza? Aqui ó Foi a solda O que que ele fez aqui Galera? Essa carroceria Parece que ela tem emenda aqui Soltou todos os grampos Da carroceria Do lado de cá Levantou A carroceria Levantou a carroceria Com o macaco Pôs aqui ó Com o macaco Pôs o macaco aqui Levantou a carroceria aí Aí levantou a carroceria Como tinha trincado ali Então querendo ou não Aqui deu uma baixada Ele fez Colocou o macaco Por debaixo do chassi Levantou 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 Até chegar no lugar Chegou no lugar O que que ele fez O que que ele fez galerinha Ele fez um corte Aqui Um corte Aqui Tirou o pedaço Dessa balança Certo? Como meu chassi É recapado Vocês podem ver Que é recapado A capa por cima Do chassi original dele Ele cortou um pedaço Mas é igual eu tinha visto ali Ele já tinha feito uma solda Vocês também tinham visto A solda aqui A solda estava aqui Ele até trocou Tinha uma trinca aqui Outra aqui Ele cortou E colocou outra chapa Aqui E aí O que que acontece É um localzinho Mais difícil de acesso Mas eu acho que ficou bom Tanto aqui Tanto pra lá E E é isso aí Beleza Ele forçou toda a balança Soldou ali por dentro também E ficou Só o ouro galerinha Futuro aí Eu vou trocar esse chassi Piquei lá na cabine E meto um outro aí pra trás Beleza? E aí Ele fez isso tudo Ficou alinhadinho Filé Só o ouro Ficou desse nível Aí fiz um outro serviço aqui Mostrar aqui Vocês aqui Pera aí Aí fez um serviço aqui Aqui Foi eu não Foi o ex-dono Ele soldou uma chapa Vindo pra cá E descendo E soldando aqui Certo? Só que aí Ficou muito vago aqui E essa mola Ficava correndo pra cá O pneu lá Ficava pegando O fio de mola Aí O que que eu fiz Falei que o cara Solda uma chapa Solda uma chapa Por fora E por dentro Você solda O outro É que o cara Fez Fez melhor Cortou a chapa Esse aqui é um pedaço de chassi Galera Fiz aqui Descendo fininho E aí Mola da chapa Da chapa Por cima Dessa Ficou pra fora Então ficou Espaço aqui Esse espaço Aqui Todo Pra mola Ficar correndo E ele soldou Esse aqui Também O ex-dono Eu já peguei Assim Só que aí Ficava correndo O pneu Ficava pegando Aí eu falei Falei com ele Já tava lá Falei com ele Só que aí Ele soldou Aqui Já na outra Chapa Eu devia ter falado Com ele Pra fazer O acompanhamento Igual de lá Pra vocês verem Olha lá Ele vem Ele vem rente Aqui A chapa Aqui Mas tá bom Só de ter feito Isso aí Ficou Bom demais Galerinha E como a galera Muita e pergunta Mesmo Sobre os valores Então eu já vou falar Nesse vídeo Aqui Eu gastei aqui Pro cara fazer Essa solda aqui Aquela solda lá Deu mó trampo Pro cara Galera Ele me cobrou 350 reais Eu achei que ia ficar mais Eu achei que ia ficar uns 500 600 Que da outra vez Foi 250 Ou 300 Foi 250 Mas ele não teve esse Trabalhão todo Cortar um chassi Cortar outro não Entendeu O certo não era isso Ali ia aguentar Vai Mas eu não queria Trocar pedaço De chassi Ainda mais em cima Da balança Porque Ia ficar aquela Emendação de chassi E o futuro Eu pico esse chassi Pra um outro Beleza Então é isso aí Mais um videozão Pro canal Galerinha Tamo junto E vamos que vamos Mais uma novidade Vou mostrar pra vocês ali Vocês acham que eu ia esquecer Esqueci Não Então galera Mostrou a vocês Mais uma novidade Galerinha Mais uma novidade Pra Morissol Aí galera Mais uma novidade Graças a Deus As condições Então galera Boa noite Queria pedir desculpa Pra vocês aí Pelo ficar É porque eu tô meio Meio gripado Meio resfriado Aqui né Aí por isso que eu tô assim O tempo todo No vídeo né Mas é isso aí Beleza Amanhã vou tá Levando o caminhão Como eu falei Pra regular a válvula E Vou regular a válvula Dependendo Talvez Eu vou mexer No retentor Talvez Ou Se eu não for mexer Eu vou deixar pra segunda-feira Eu vou levar pro cara Aí se eu não mexer Aí eu vou pintar Aquele Tampão que o Juliano me deu E aqueles forros Eu vou deixar Pra me estofar eles Porque as madeiras dele Tá boa Aí eu vou ver Se eu troco aqueles forros dele Coloco uns forros Uns mais bacaninha né Uns mais moderninho Beleza Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um videozão pro canal Tamo junto E vamos que vamos Beleza Não filmei lá A solda do chassi Porque Nossa Muito garrado Demora demais Entendeu Aí não Não deu pra mim Tá filmando lá O processo não Beleza E apertado lá É isso aí Vamos que vamos O caminhão também Vou deixar lá Pra regular a volta E correr atrás Nas outras coisas aí Abraço Tudo de bom Galerinha Cê tá doido No finalzinho Eu resolvi fazer aqui Pra mostrar a vocês É isso aqui Essa solda Eu deveria pegar aqui Vou mostrar no outro Pra ficar igual esse Tá vendo Aí ó Ficar rente No caso aqui Lá Tá soldado Aqui ó Mas foi o ex-dono Que tinha feito Eu dei moda Eu ia ter falado Com o cara Pra fazer sim Arrancar aí de cima E feito embaixo E aí ficou Vá Pra vocês verem Beleza Só complementando O finalzinho Pra vocês verem Como é que ficou Aí Tranquilo Tchau